Escuta, filho Deus está dizendo pra você, eu sei das tuas limitações Eu sei que você chegou em um momento que você não está suportando mais Se encontra fraco, não quer mais caminhar Mas, ei, escuta Mas se cumprir Você se lembra da promessa? Tem gente que olha pra você e acha que tá tudo bem Mas só Deus sabe como é que tá o teu coração aí Olha Deus está dizendo, olha, eu vou mudar a tua história hoje Hoje é o dia que eu vou mudar o quadro da tua história Você crê? Compartilha esse vídeo nos estados aí Tem gente precisando ouvir isso Jesus é contigo Do que essa momentânea Uai, seu app de vídeos curtos E aí